Fala galera, Todd Naria, tudo bem com vocês? Estou aqui pra te atualizar sobre a situação do Neymar, Paris Saint-Germain e Barcelona. Mas antes, dá aquela moralzinha aqui pro meu canal, já deixando aquele like monstruoso. Se inscreva também, caso você ainda não for inscrito, ativa o sininho e aproveita também e me siga lá no Instagram, porque sempre quando sai alguma coisa interessante que eu não consigo colocar nos vídeos de notícia aqui no canal, eu posto lá no Insta, beleza? Então agora, bora atualizar vocês dos últimos detalhes. Vocês lembram aí que na última semana, o David Valdearanas postou uma foto lá com a camisa do Neymar, dando as boas-vindas e dando os detalhes da negociação, né? Pra quem não viu e não tá sabendo nada disso, David Valdearanas é um ex-jogador de futsal da equipe catalã e que também é jornalista. E ele cobre principalmente as notícias do time catalão. Então o cara tá sempre por dentro, ele inclusive postou uma camisa lá dando as boas-vindas para o Griezmann, antes do jogador ser anunciado. E agora ele tá bancando sim a contratação do Neymar pelo time do Barcelona. Que bom! Hoje ele postou um vídeo que, segundo ele, ele vai deletar em 48 horas. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, tá? Ele explicou no vídeo sobre os negócios entre os dois times. E é o seguinte, porque tem uma novidade, hein? O Paris Saint-Germain aceitou baixar um pouco o valor pelo Neymar a fim de pegar muita grana à vista, tá ligado? Menos troca de jogador e mais grana à vista. Só que o Barcelona falou que não queria. Como? Segundo ele, o Paris Saint-Germain queria 160 milhões de euros na mão. E aí o Barcelona falou, não, eu dou 70 em mais uma troca de jogadores e, segundo ele, o negócio já está fechado. E será assim, Felipe Coutinho e mais um jogador e mais a quantia de 70 milhões de euros. Na semana passada, ele havia confirmado que o jogador seria o Malcom. Só que agora tem novidades, tá? O Zenit tá forte na briga pela contratação do Malcom e pode pagar até 45 milhões de euros. A oferta inicial do time russo foi de 41 milhões de euros e os dirigentes do Zenit estão na Catalunha para fechar a contratação de Malcom. E aí, se o Barcelona conseguir se livrar do Malcom e mandar ele para a Rússia, quem seria incluído no negócio com o Paris Saint-Germain será Ivan Rakitic. Então, Coutinho, Rakitic, mais 70 milhões. Então, segundo ele, essas são as duas ofertas na mesa do Paris Saint-Germain. Coutinho, Malcom, mais 70. Coutinho, Ivan Rakitic, mais 70. Tá, beleza? Segundo os jornais espanhóis, o Malcom deve ser anunciado em até 48 horas como reforço do Zenit. Na minha opinião, se ele tivesse que escolher realmente entre o Paris Saint-Germain e o Zenit, eu acho melhor ele ir para o Paris Saint-Germain. Mas, vai saber, né? Lembrando que o Borussia e o Arsenal também estavam na briga, mas o time russo paga mais e paga à vista, sem diluir em bônus e nem nada mais, tá? Então, o Barcelona quer se livrar e vai ganhar uma graninha, né? Porque pagou, se eu não me engano, por volta de 40, 41 e agora vai vender por 45. Então, vai conseguir lucrar uma graninha com o Malcom após uma temporada que o jogador ficou na equipe catalã. Mas o que importa é o Neymar, tá? Então, o Neymar chegaria. Dois jogadores do Barcelona iriam embora a mais de 70 milhões. O Neymar vestiria a camisa 11. Então, como o Coutinho vai embora, quem pegaria a 7 é o Griezmann e o Dembélé, que atualmente é a 11, pegaria a camisa 17. Então, é isso que o David Valdearanas bancou hoje e comentou no vídeo dele que essas são as duas ofertas que o Paris Saint-Germain tem em mãos. E se o Malcom for negociado com a Rússia, quem entra no negócio é o Ivan Rakitic. O Barcelona falou que não aceita pagar nada mais do que os 70 milhões oferecidos. E segundo o jornalista, o martelo já tá batido, o Paris Saint-Germain já acertou a contratação e agora resta aí a mais alguns dias pro jogador ser anunciado, pro negócio ficar oficial. Eu acho que realmente vai ter um final feliz pro Neymar. Ele queria muito voltar pra equipe catalã e espero que ele consiga demonstrar o bom futebol que ele mostrava na época do Barcelona, né? Não que no Paris Saint-Germain ele não estivesse jogando bem, mas convenhamos que na época do Barça ele jogava muito mais e ao lado do Messi e do Suárez ficava um timaço, né? Agora eu quero saber na tua opinião, como é que vai ficar esse ataque do Barça? Messi, Suárez, Griezmann e também o Neymar. Será que vai formar um quarteto? Será que o Ernesto Valverde vai ter a cara de pau de tacar alguém no banco de reservas? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham do negócio do Neymar voltando ao Barcelona e também comentem o que vocês acham aí do Malcom indo para o Zenit da Rússia. Lembrando que o David Valdearana está bancando, como ele mesmo disse no vídeo, mil por cento de certeza nessa transferência. Isso é questão aí de alguns dias para o Neymar ser anunciado. Lembrando que a janela de transferências lá na Espanha e também na França se encerra apenas no dia 31 de agosto e corre risco sim dos times ir arrastando essa negociação. Vocês sabem, né? Neymar vai aceitar... vai aceitar não, né? Já aceitou reduzir o salário que ele recebe lá no Paris Saint-Germain para ser jogador do Barcelona. Lembrando também... Deixa eu falar de falar lembrando que eu estou falando muito. Ah, bom! Ele também ficou fora da pré-temporada pelo Paris Saint-Germain, viajou lá até Shenzhen na China, mas acabou não sendo relacionado para nenhum jogo e segundo os diretores aí do Paris Saint-Germain e o técnico Thomas Tuchel, é porque ele ainda não estava 100% recuperado para voltar em campo. Eu acho historinha, eu acho realmente que só fizeram ele cumprir ali. Vem para cá porque você é funcionário, então vem aqui para a China e fica aqui. Você não vai jogar, mas você tem que ficar aqui porque você é funcionário, tá ligado? Eu acho que foi isso que o Paris Saint-Germain fez, mas em breve ele volta para o Camp Nou, pelo menos é o que o David Valdearanas está bancando. Espero que tenham gostado, tamo junto, valeu! Falou! Se inscreva no canal!